PODE CONTAR COMIGO Filho querido, nesta situação pode ter certeza Vou te ajudar, não importa os problemas Ou tamanho da dor Sou o seu senhor, quando ordeno nada pode impedir Pode contar comigo, filho querido Muda sua história, trago a resposta Hoje pra você, descanso o coração na situação Filho querido, vou te ajudar Não importa a dor, filho em mim, pode confiar Hoje chegou o dia da sua vitória Receba agora o seu milagre, eu entrego pra você Hoje chegou o dia, meu filho querido Você é meu ungido, meu filho em mim, pode descansar Pode contar comigo, filho querido Muda sua história, trago a resposta Hoje pra você, descanso o coração na situação Filho querido, vou te ajudar Não importa a dor, filho em mim, pode confiar Hoje chegou o dia da sua vitória Receba agora o seu milagre, meu filho querido Você é meu ungido, meu filho em mim, pode descansar Hoje chegou o dia da sua vitória Receba agora o seu milagre, eu entrego pra você Hoje chegou o dia, meu filho querido Você é meu ungido, meu filho em mim, pode descansar Você é meu ungido, meu filho em mim, pode descansar Hoje chegou o dia da sua vitória Hoje chegou o dia, meu filho em mim, pode descansar